Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, esse domingão, exatamente, domingão, provavelmente, guys, vai ser o penúltimo vídeo dessa DLC da Rust, que lançou da Rust não, pô, é do GTA V, não é o Rust não, mas é a última, é aquela última DLC que lançou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dedo cansado, deixa o like, parece que o dedo cansado, clica no like aí, vambora aqui, vambora aqui, vamos direto a missão, sem enrolação, aqui, arsenal, tá faltando só esses aqui, arsenal e disrupção, e aí depois a gente vem aqui, fazer apuração, tá ligado, tem objetivos secundários também, que eu não faço ideia, mas, esse vai ser a nossa missão, demorou? Vambora, arsenal, nossa senhora, velho, tô achando que ia ter um negócio dentro do arsenal, cara, tem coisa que tem, velho, isso aqui não vai, não vai, provavelmente, silenciadores, nossa, mano, vambora, 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 velho, o que que é isso aqui, mano, confirmação de objetos, armas sem registro, serviço preliminar, vambora, vamos fazer esse serviço, vai até o QG de Mary Waiter, armas sem registro, vão ter que pegar armas sem registro, vão ter que pegar armas sem registro para poder fazer a invasão lá no local, né, para os caras não virem rastrear armas depois, né, vão ter que pegar as armas sem registro, por isso que é importante fazer essas missãozinhas, Vamos tentar fazer todas essas aí do arsenal hoje, velho, tá ligado, para a gente concluir logo isso daí, fala alguma coisa aí, seu trouxa, você precisa dizer que sempre fala, como sai, Ah, é aquele ali, nossa, ele tá passando lá do local, velho, é aquele ali, ó, Tem que seguir ele, velho, Vambora, 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 vamos seguir a Valkyrie aqui, velho, Valkyrie é um L aí, ó, Ah, esse cara manda umas caras nada a ver, mano, você já viu isso aí, o vídeo de ontem, mano, falou que ele é o elástico da minha cueca, velho, a ideia desse cara, Cara, velho, parece um idiota, velho, se você não tá vendo a série toda, tem uma playlist aí da DLC, mano, já tem, sei lá, velho, sete, oito vídeos, por aí, velho, Quero gravar todas as opções que tem dessa DLC nova, que aí fica uma playlistzinha para você assistir tudo, tudo que tem na DLC, para você não perder nada, 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 Os caras levaram tempo para fazer isso aqui, por que eu vou ter que zerar rápido? Não, vamos fazer preliminar, vamos fazer tudo, mano, é raro os caras soltarem alguma coisa, né, vamos fazer tudo, Muita gente gosta de ver, muita gente não gosta de ver, então quem vê, quem vê, velho, se você não quiser ver, você não vê, seu olho é seu, o olho não é meu, só assiste o que todo mundo tem ver e quem vê viu, Quem não viu, não vai ver mais não, velho, vamos seguir esse helicóptero aqui, que é coisa de trouxa, mano, qualquer imbecil sabe que tava sendo seguido, né, vai, não, não, ninguém tá me seguindo, não, Voando baixinho junto com ele, não, tá de boa, de boa, e vamos ver onde que ele vai, né, mano, vamos ver onde que ele vai, porque ele tá, ele tá querendo ficar em cima da cidade eternamente, Daqui a pouco eu morro pra alguém, velho, ficar parado aqui, eu tomo um míssil e já era, tá ligado, olha ele lá na frente lá, ó, ele vai descer aqui, hum, ele vai descer aqui nesse meiozinho, Será, vai o caralho, vai subir, mano, ah, cara chato, vambora atrás, e aí, tiozão, você vai ficar indo pra onde, mano, que lerdeza é essa, cara, um helicóptero daquele é muito rápido, velho, O meu tá mais rápido do que o dele, velho, hum, hum, chegou, hein, chegou, hein, mano, e aí, e aí, o que a gente faz aqui agora, passa por cima, como é que é o negócio, velho? Puta merda, velho, vou ter que descer aqui agora e matar os caras, é isso? Nossa, mano, agora o bicho vai pegar, guys, agora eu tenho certeza que a bala já tá comendo e eu vou morrer, velho, a bala tá comendo e eu já vou morrer já, velho, Vaza, 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 mano, vaza, mano, a bala tá comendo e eu tô no meio do tiroteio aqui, velho, sem colete, mano, tá louco, tiozão, tá louco, tá louco, tá louco, cadê, cadê? Rapid, rápido, 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 escuro aí, cruzei, escoliu, caralho, cadê o tu, cadê o tu? Cadê o tu, cadê o tu? Atirar sem eu ver é fácil, mano, agora eu quero ver, vim, mano, cadê vocês? Mano, tem um cara aqui, velho, tá, tem vários caras ali no meio, vamos fazer ele, não, eu não quero jogar míssel no helicóptero, Que eu não sei se, né Vou pegar ele aqui na cara Ih, carai Ih, carai Paguinho aqui é louco, mano Aqui é doido, hein Mano, de onde que eu tô num tiro? Ó O cara aqui, o cara aqui Hum, os cara aqui é bom de tiro Hum, tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado Tô ferrado, tô ferrado aqui, é bom de tiro Os cara, guys Nossa, sai, sai Nossa, aqui eu tô ferrado Calma, calma aí Calma aí que o bato vai comer aqui Ah, mano Que se dane, tiozão Eu vou brincar com vocês não, tio Eu tô uma granadinha aí já, irmão Eita porra É isso aí mesmo, tio Mano, eu tô tomando bala daqui, ó Quem é esse trouxa, mano Carai, saiu meu colete todo já, véi Que que é isso, mano Que lugar é esse que eu tô, véi Nossa, aqui vai ser difícil, hein Carai, calma aí, calma aí Que eu vou pensar aqui um pouquinho Calma, calma Eu acho que eu sei o que eu vou fazer Acho que eu sei o que eu vou fazer Sai, sai, sai daqui Vamos por aqui, vamos por aqui Porque por aqui não tem ninguém, tá ligado? E aqui tem um cara Que tá querendo, tá me vendo Só que eu não vejo ele Vamos passar por aqui pelo canto Calma Olha ele, olha ele Mano, onde que eu tô tomando esse tiro, véi? Carai, mano Onde que sai esse tiro, véi? Mano, alguém tá aqui, ó Nessa fila E eu não vejo por causa da luz, véi Que isso? Ah Aí vai quebrar, mano O cara é hacker, guys, eu acho, hein O cara chegou colado em mim, véi Nossa Isso vai quebrar, hein, guys Nossa, o cara não morre O cara não morre Oxi Aí é osso, hein, guys Aí não, véi Aí o cara Chegou de pateta aqui, mano Porra, tava mó pai aqui a parada, mano Porra, aí não, véi O cara chegou do nada, véi E vai me matar no final, véi Certeza, véi Do nível que ele tá ali Ele vai me matar Não vai dar nem... Não vai dar nem o que fazer, véi O cara chegou grudando em mim, véi Ó, ele vai me matar, ele vai me matar Ele vai me matar, ó Fica esperto, ó Ó, ó Tá hackzão, tá hackzão, ó Ó, ó Não sei nem o que tá o cara, mano Ó, tá hackzão Não sei nem o que vai fazer, ó Puta que pariu, véi Vou morrer, vou morrer, ó Vou morrer, ó Já era, já era, já era Ele não vai deixar eu fazer a minha missão, não, véi Já era, já era Morri, morri, morri O que que é isso aqui, mano? O que que é isso aqui, mano? O que que é que tem aqui mais? Tem mais alguém aqui? Acho que tem mais gente aqui, hein Tem mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém, 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 ninguém Vou pegar aqui Peguei Roubo de arma Roubamos a arma aqui Nossa, olha esses lugares aqui, véi Eu roubei as armas, tá E aí Peguei aqui O que que tá acontecendo? Nossa, véi Eu vou ter que pular de paraquedas agora, mano Nossa Cadê, porra? Paraquedas Paraquedas não abriu, véi Meu Deus, mano O paraquedas não abriu, véi Nossa, mano Agora eu me quebrei, mano Agora eu me quebrei, véi Nossa Puta que pariu O cara chegou, mano Mano, esse cara é doido Essa porra, véi Que esse cara é doido Nossa, mano Como é que eu vou sair daqui, véi? Tem um L aqui Vou pegar esse L, tio Meu L tá lá, ó Tá lá do outro lado, meu Mano Aí é foda O cara apareceu do nada, tio Eu vou morrer, tô ligado, véi Ele não vai deixar eu terminar essa missão, não Eu acho que ele não é hacker, não Ou é Caralho Agora ele quebrou, véi Eu não falo assim, né, mano Deixa eu nos comentários Aquele cara colou em mim Ó, vou morrer, vou morrer Vou morrer Morri 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 Ah, morri, 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 morri Morri, morri 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 Ah, é, morri Morri Morri, morri, morri Leva as armas Leva as armas Nossa senhora, véi Eu não tenho mais colete Minha vida tá na metade Nossa, mano Meu L tá morrendo, ó Meu L tomou tiro, véi Ó Nossa, o motor tá falhando, véi Ele vai cair e vai explodir Tenho certeza Nossa, mano Ele tá muito longe a parada, véi Vai, vai, vai Rápido, rápido Rápido, rápido O cara não vai deixar o terminal Ele tá do meu lado aqui Ele vai me matar Vai me matar no céu, ó Ele tá me seguindo aqui atrás de mim Ele tá lá em cima no céu, ó A luzinha passando Ele tá achando que é Papai Noel De treino, ó Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Foi massa, foi massa a missão Mas eu acho que eu vou morrer Eu vou morrer É uma missão boa Dá pra fazer de boa, tá ligado Missão difícil Difícil fazer sozinho Só que esse trouxa chegou Foi ajuda legítima ou não foi O cara tá cheatado ou não tá Pra mim ele tomou muito tiro ali E não morreu, então Tá de gode Tá ligado Eu acho Deixa nos comentários Aí eu te falo Eu tenho que morrer pra começar de novo Não, mano Eu quero jogar sozinho, não dá? Não dá pra me jogar sozinho Tem que ficar com esses montes de trouxa aí Então vamos deixar, velho Ó, vou morrer, vou morrer Ele tá mirando em mim Ó, ele vai mirar e vai me matar Vai me matar, ó Vou morrer, vou morrer Ele é trouxa Ele é... Ele é trollzinho Eu sei quem é Vocês devem estar aqui jogando, velho Vocês devem entrar aqui, ó Eu vou chegar lá e ele vai me matar, ó Se liga, ó Eu vou chegar no meu submarino e ele vai me matar Se liga, ó Ó Pronto Quero que se dane Ah, você tava 200 por hora e entrou num submarino Cara, nem saber, velho Entrei mesmo e acabou a missão, ó Pelo menos uma eu fiz já, velho O objetivo foi concluído Foi com êxito, velho Pronto, ó Entreguei, ó Paguei ainda 450 reais pelo dia do mecânico Vambora, vambora, vambora Cadê a outra missão? Como é que é a outra missão aqui? Ih, tem alguma coisa aparecendo pra mim na minha tela aqui O que é isso aqui? Carregando preliminares obrigatórios concluídas O acesso ao final do golpe foi desbloqueado A fase de planejamento já pode ser iniciada Para completar suas chances de sucesso Continue a fazer averiguações para obter informações adicionais Então, tipo assim Fazer a apuração seria o que já? Ah, aqui, ó Missão final Nossa, agora eu entendi, ó Aqui é a final, né? Ah, pode crer, mano Então aqui é a fase final Tinha que fazer do mesmo jeito, tá vendo? Isso aqui que é o final Veículos táticos adquiridos Adquirir, adquirir, adquirir Adquirir, adquirir Iniciar Aqui, ó Iniciar Vão, capitão Você vai em ninguém mesmo? Ou vai levar alguns com você? Sem ajuda Você pode Cargar todos os folhos Com ajuda você tem mais gente pra pagar É, então Aí que tá, mano Eu posso sozinho ganhar muita grana Ah, então tipo aqui, ó Aqui eu já completei o Arsenal Tô safe Já foi completado o Arsenal Ah, então vamos fazer o seguinte Nesse vídeo Vamos voltar lá pra ilha E continuar verificando o local Fazer a apuração É isso, né? Porque falta aqui, ó Pegar três pontos Falta pegar um ponto aqui Aqui falta também um E aqui falta quatro, mano Ponto de interesse, tá vendo? Então tipo assim A gente precisa de verificar mais essa ilha Já tem um tempo que a gente não foi lá, né? Vamos lá, vamos lá Fazer a apuração Vou pra lá, velho Ó, pra quem nunca voltou pra ilha novamente Eu nunca tinha voltado pra ilha Nessa parte que eu tenho que vir, ó Aí, vamos pousar aqui certinho Sem bater em nada De boa É nessa parte aqui, ó A gente vem aqui, ó Sobe nessa paradinha E vai pra ilha Vambora, vambora pra ilha Vamos verificar como é que tá lá no gelo, velho Você já viu a ilha no gelo ainda? Você não viu ainda Agora vamos ver como é que tá lá Se tá gelo mesmo Ó, pegando avião Eita Vamos voltar pra ilha Vamos ver Aí, tá não, tá não Sabia, mano Lá é um lugar tropical, velho Ó o cara aí Mano, eu vou ter que ir pra aquela festa de novo, não, né? Não tem que ir com esse idiota, não, né, velho De boa, de boa Vambora Pô, pior que eu vou ter que ir pra festa, né, mano Fingir que eu tô na festa, né? É, lá Fingir que tá na festa, pá Ficar aqui igual um idiota Puh, 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 puh Safe, 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 safe Saia pelo portão norte Sem serviço, de boa Tranquilamente Aqui eu sou Opa, foi mal aí Aqui eu sou um fugitivo experiente, tá ligado? Eu venho por aqui, de boa Os caras não me veem Eu volto por aqui, tranquilamente E vamos agora Vambora, vambora, mano Vamos verificar mais a ilha Tem que achar algum outro lugar, velho E olha que eu já não dei muito nessa ilha, hein, mano E tem muito lugar pra achar ainda, velho Você já averigou o mínimo necessário Para ter o golpe, tá de boa Você tem que agir lá futuramente Pontos de infiltração e fuga Então, essas paradas que eu tenho que procurar, guys Não tenho o que fazer Tem alguns lugares que eu não verifiquei ainda, velho Tipo aqui, ó Eu sei que deve ter mais alguma coisa aqui, ó Nessa parte aqui, ó Nessa artezinha aqui, ó Deve ter algo ali, velho Vambora pra lá Pra cá, pra cá Vambora, vambora Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho Assim que eu achar alguma coisa Eu mostro pra vocês, né Porque senão a gente vai ficar Nessa ilha de novo aqui Mostrando tudo A gente já... Olha, aqui é um lugar Que é pra tirar foto Tenho certeza, mano Eu mudo meu nome Se isso aqui não for, velho Pode ir, ó Ó, eu vou mudar meu nome Se isso aqui não for um lugar pra tirar foto Ó, ó, ó Calma, eu tirei de lugar errado Calma, só um segundinho Calma, deleta aqui a foto É que eu tirei de lugar errado, mano É aqui É, eu tirei de lugar errado, mano Calma aí Exclui a foto É que eu tô pegando do ângulo errado Tá ligado, velho Mas eu sei que por aqui É alguma coisa, mano Aqui, ó Tá vendo esse barco aqui? A gente pode... Olha aqui, ó O que que eu tô falando, mano É isso aqui sim, mano Ó, fica olhando, ó Ó, 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 ó Pô, não é não, mano O que que é, mano? O que que vocês tão querendo então, caralho? Um lugar desse pra entrar, pá É brincadeira aquele negócio de mudar nome, tá ligado? Só pra testar a mentalidade de vocês, velho Mano, é impossível Não tem nada nesse lugar, cara Porra, é um porto, mano É um porto Como que não vai ter nada nesse porto Pra aproveitar aqui, velho Mano, não faz sentido, velho Ó, aqui é a entrada, de boa A gente entra por aqui, pá Ó, os caras de barco ali, ó Tem uns barco ali, mano Aí, caralho Aleluia Envia para Pavel Pronto Vamos enviar, vou enviar pra ele Achei Esse grama É esse cara mesmo, vai Pronto Boa, boa Continue brigando Mano, eu posso ficar como segurança Olha lá, mano Nossa, achei um lugar Então, top agora Eu vou lá naquele lugar Vou trocar roupa Vou ficar igual os caras Será que vai, mano? Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Ó, tem câmera aqui Tem câmera Bora pular pela água Eu não quero ser visto Ah, não é câmera É o cara Cadê, cadê a parada de roupa? Cadê a parada de roupa? Caramba, tá de costas pra nós Tá de costas, tá de costas Tá de costas, tá de costas Tá de costas A safe Não dá pra usar ainda não A parada de roupa Deve ser só na missão Aí, ó É esse local aqui, mano Aqui tem que ter algo, velho Tá vendo? Aqui tem que ter algo Impossível ter algo aqui nessa região Vamos embora Vamos embora Vamos tirar umas fotos aqui, mano Aqui não tem como o cara me ver Eu vou ficar mirando a câmera em algum lugar E ele vai achar, velho Que se dane, mano Eu não tô conseguindo Nossa, eu subi essa pedra aqui logo Aí, cadê? Vambora, vambora Cadê a câmera? Aqui, ó Uma coisa tem que tirar Olha essa torre Parece uma torre de vigia Tira a foda da torre de vigia, mano Nada Nada Vamos ver Aqui é um porto Vai que dá pra usar pra alguma coisa Nada Caralho, doido Nada, tiozum Nada, nada Aí, ó Dá uma olhada aí, mano De perto Nada Que isso, mano E essa casa aqui, ó Vamos dar uma olhada também Vai Nada Nossa, velho Que isso, tuz Pra cá Nada Mano do céu, velho Onde a gente tem que ir, cara Tem uma casinha aqui Tem um galpãozão Aqueles carros lá chegando Nossa, quase que o cara me viu Quase que o cara me viu Aqui dá pra ele me ver ainda Nossa Olha aí, ó Ah, falei, mano A doca visível Então deve ser aqui, ó A doca visível É essa parte aqui, né Aqui, a parte de trás aqui, ó É essa daqui, ó Que eu tinha falado também Que não Que não tinha pego Nenhuma foto ainda, velho Peguei aqui Aí, ó Caramba Boa Boa, carai Conseguimos, hein Conseguimos Deixa eu dar uma olhada no mapa Cadê a parada que a gente conseguiu A gente tá marcado, não? Pra nós Sei lá A gente conseguiu alguma coisa aqui, né, mano Vou dar uma olhada por aqui E ver se acho mais alguma coisa Calma aí Ó Algo interessante Ah, eu quero vir de L Aonde que eu vou pousar? Aqui, ó Que tem uma parada de L aqui, né, mano Ó Vou tirar uma fotinha aqui Por favor, por favor Fala que aqui é alguma coisa, mano Mano, não faz sentido aqui Não ser alguma coisa, velho Ai, alguma coisa Aí, carai Porra, eu tô falando, mano A gente é burro Mas é inteligente, mano Ih Obviamente a gente não vai poder usar isso Caralho Eu fui burro ao quadrado agora, então, velho Tá que merda, hein, velho Tem mais alguma coisa pra cá? Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, tem uns troços ali Parece um negócio de exército ali naquele meio Eu vou subir aqui em cima dessa parada aqui, velho Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vai, 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 vai Aqui de cima a gente consegue ver tudo, tá ligado? Aí, ó Nossa, depois ter que descer isso aqui tudo Vai ser foda também, mano Mas tá de boa Daqui de cima dá pra gente ver tudo, ó Ó, dá pra tirar mais foto ali embaixo, ó É, parece uma área de militar, né Aqui Deixa eu ver Porra, subi à toa, mano Nessa casinha Nada Que isso, velho Não acho mais nada Esse galpãozão aqui É Daqui de cima só Entramos aqui só pra Verificar daqui de cima mesmo Porque aqui não tem nada, tiozão, ó Esse dutuzão aqui não vai precisar pra nada Provavelmente Caminhãozão chegando ali Vamos se esconder um pouco aqui, né Que eu não quero que ninguém me veja Tá de boa Cara, tem um galpãozão aqui embaixo Tá vendo aqui, ó Vou tirar uma fotinha Vai que Vai que, né Vai que alguma coisa pra guardar aqui Vou tirar uma fotinha daqui Porra nenhuma, mano Que isso, cara A gente não vê nada, mano O cara piscando lá embaixo Parece um pisca-pisca Ah, me achou, mano Ah, não, velho E toma coreado no peito, mano Que desgrama, mano Ah, tá Eu pego de novo aí, ó Trouxa do caralho Tá bom, tá bom Valeu Foi mal Vou matar o osso, hein, velho Pra achar os negócios, hein A gente achou alguns já, velho Você não morreu? Ah, tá Ninguém vai matar, não Eu sou foda, caralho Vou ter que voltar lá pra baixo, mano Deve ter coisa lá pra baixo, velho Deve ter a coisa aqui pra baixo Aqui pra esse lado aqui, mano Eu só tenho que achar, mano Eu vou achar nesse vídeo Calma aí, eu vou achar, tio E tá nóis nessa baleia do caralho, mano Mano, impossível, cara Como que... Aqui não é nada, cara Aqui Aqui não é nada Certeza Eu já acho que eu já tirei uma foto desse lugar aqui também, velho Ó, aqui De boa Vou pegar tudo Tranquilo Aqui é alguma coisa, caralho Mano, eu já tinha tido foto desse lugar já, velho Que é esse, helicóptero? Um helicóptero no seu inimigo? Boa, aqui, ó Um inimigo? Oxi Nem sabia que tinha helicóptero nesse lugar, mano Um helicóptero de busca foi enviado para a patrulha, cara Se encontrar os pedaços pelo igual resultará em expulsão da ilha Nossa, mano Caralho, doido Calma aí, tio Pelo menos tirou alguma coisa daqui Mano, eu acho que eu vou embora, guys Eu não tô achando mais nada, velho Eu olho, olho e não acho mais nada, velho Na real Eu acho que já tá bom as coisas que a gente já achou, velho Eu acho que dá pra fazer de boa essa missão final, velho Ô, ele, ô, ele, ô, ele, ô, ele, ô, ele Nossa, ô, ele, ô, ele, ô, ele, inimigo Corre, 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 corre Eu não acho um helicóptero aqui Um helicóptero, não acho nenhuma motinha pra vazar, velho Vamos correr, vamos correr Vamos dar uma voltinha nesse lugar aqui Aqui eu já tirei uma foto desse lado Vamos lá tirar foto lá do outro lado Vamos tirar uma foto do outro lado Ó, tem um cara ali perto do carro Você queria roubar, mano Pô, aqui é um lugar pra chegar de barco, tá ligado, velho Tu chega de barco aqui, mano Vamos tirar uma foto, vai Vamos tirar uma foto Dá pra chegar de barco aqui, não dá, não? Meu Deus, o L, o L, o L, o L Sai, 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 sai O L inimigo, o L inimigo Sai, 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 sai Mano, por que que esse L tá vindo pra cá, velho? Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Não vejo ele mais, não Cadê? Ele tá virando Ele tá vindo pra cá, porra Por que que ele tá vindo pra cá, mano? Que isso, velho Não tem nada nesse lugar, tio Tem uma portona ali, ó Tá vendo que tem uma portona ali, velho Dá pra usar aquela porta? Que é meio fechadinho, tá vendo? Ah, tem uma coisa aqui Certeza, mano Aquilo ali é lugar pra os caras ficarem conversando, mano Vou tirar uma foto, calma Pra cá Porra, nada, mano Que isso, velho Alguma coisa aqui desse lado Nada também Pra cá, alguma coisa aqui Tem, tem alguma coisa aqui Safe Não sei o que que é, mas Dinheiro, é dinheiro Nossa, é dinheiro, velho É dinheiro, é dinheiro Tá safe, tá safe, tá safe, mano Ah, tá bom, mano Tá bom Já tudo que eu podia Marcou um dinheiro ali, velho Tudo que eu podia Eu consegui, velho Agora a próxima missão Provavelmente vai ser a final, hein Provavelmente é a missão final A gente vai ter Vamos voltar pra cidade, tio Bora, capitão Bora, capitão Bora, 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 bora Que que é isso? Que aconteceu, mano? Meu corpo caiu O cara foi Da porra, velho Chegamos Chegamos na cidade Tranquilamente Mano, deu um barulho Como se tivesse missão completa Alguma coisa, ó Missão concluída Alguma coisa assim Vamos voltar pro barco Pro submarino Pra ver o que que a gente conseguiu Tá ligado? O que que a gente conseguiu Vamos lá dar uma olhada Aí, vamos dar uma olhada O que que a gente conseguiu De acumular lá, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver Seis de oito Aqui, é Seis de oito A gente conseguiu Quatro Quatro de quatro Tá de boa Essa aqui a gente pegou Todos os pontos de fuga Pelo menos a gente vai conseguir Sair de boa Ponto de entrada do reduto Cinco de seis Tá tranquilo Cinco de seis, mano Agora esse aqui Ponto de interesse, mano Foi dois de seis, mano Esse tá ruim demais, ó Ponto de interesse, mano Ah, irmão Pra mim já tá de boa, velho Já tá de boa A próxima coisa que a gente vai fazer aqui Então vai ser A missão final mesmo Ou a gente vai ter que fazer isso aqui também Pra terminar Pra falar que fez tudo Será que a gente vai ter que fazer isso aqui também, mano? Não sei, hein Bom, é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Provavelmente o próximo vídeo A gente já vai ser As últimas coisinhas E depois vai ser a missão Eu acho que vai ser isso Então deixa o like Compartilha, valeu Falou Até o próximo vídeo E esse ano ainda vai acabar essa DLC E fui Sou trouxa do caralho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho